Outra coisa, utilizar conduta ineficaz. Você avaliou uma capacidade vital, fez um teste para avaliar como é que está a expansibilidade torácica, quanto ele consegue gerar de volume, deu uma capacidade vital de 12,5 por quilo de peso predito. Aí você pega o paciente e coloca para ele fazer respirando. Ele não consegue nem negativar a pressão preoral de leite, não vai reverter, porque você está utilizando uma conduta ineficaz. O que poderia ser feito com esse paciente? Utilizar a ventilação não invasiva. O CEPAP, o BIPAP, para uma terapia expansiva. Você pode utilizar outras condutas. O paciente que não está em tratamento cooperativo, empilhamento aéreo, tem estudos demonstrando como terapia de expansão. Você vai colocar uma máscara de EPAP, e só a máscara de EPAP, não é EPAP artesanal, conectou uma pressão que você ajustou. Inicialmente, o paciente pode até não conseguir gerar o volume, mas ele vai começar a fazer empilhamento. E aí ele vai ventilar lá em cima, gerando uma terapia expansiva. Se ele não conseguir gerar um volume de forma efetiva, se ele não tiver um equipamento de CEPAP, um equipamento de BIPAP, e se esse paciente precisar como terapia de obstrutiva. Então, você fez um empilhamento. Vai somando o volume, depois ele vai exalar. Isso pode ser feito com uma válvula de EPAP, com uma válvula direcional. Você consegue associar com um ambulctris, uma conduta mais eficaz. Pegue o que tem na literatura, o que dá para ser feito, o que pode ser demonstrado, o que vai gerar o resultado. Seja esse profissional diferenciado que isso vai fazer você aumentar os ganhos, vai ter o retorno financeiro aumentado.